A escola nasceu como escola proletária de Miriti, depois se transformou em escola regional de Miriti, depois escola doutor Álvaro Alberto e no final das contas ela era conhecida pelo apelido Matico Angu. Tudo que existe dentro desta escola reflete o gosto e a figura de dona Armando. Vamos entrar na nossa escola regional de Miriti, olha que maravilha, que saudade. Eva Agitadora. A União Feminina é um disfarce do Partido Comunista, diz o Ministro da Justiça. Meus queridos alunos, não há de custar muito a chegar o dia em que vocês vão me ver de novo. Enquanto esse dia não chega, quero ter a certeza de que vocês se lembram de mim.